Esse homem de 40 anos começou a beber aos 12 e depois entrou no mundo das drogas e sofreu bastante. Hoje tenta se livrar das dependências, por isso frequenta o Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas de Anápolis. Aqui todo mundo me trata bem e é um medo eu me safar das drogas, porque a gente tem acompanhamento médico, psicólogo, doutor psiquiatra, tem o acolhimento das meninas da farmácia, então é uma equipe em geral que nos apoia, nos dá uma força, conversa com a gente, quando a gente está naquele momento de recaída, triste, abatido, eu já cheguei a morar na rua, hoje eu estou morando no Instituto. Essa unidade é nível 3, isso significa que os dependentes de álcool ou drogas que chegam aqui são acolhidos e já iniciam o tratamento. É um serviço que possui uma equipe multiprofissional, essa equipe é composta por psicólogos, por médicos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, que promove o atendimento às pessoas que estão em sofrimento decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. Por mês passam pela unidade cerca de mil pessoas. O atendimento varia de acordo com o diagnóstico individual. O CAPES é portas abertas, qualquer pessoa pode procurar ajuda para se livrar dos vícios. E o trabalho oferece dois modelos de acolhimento. O diurno, em que o paciente fica na unidade das 8 da manhã às 6 da tarde. Ou o noturno, onde a permanência é de 24 horas. Aqui, além do atendimento psiquiátrico, eles têm acesso a atividades terapêuticas. A estrutura é de impressionar. Os quartos são bem limpos e confortáveis. Nós sempre voltamos o trabalho para redução de danos. Nós sabemos o quanto é um trabalho, um percalço que eles percorrem para a questão desse tratamento, que é para a vida toda. Quando falamos de dependência química, não é algo que é somente tratado com um único profissional, mas sim com uma equipe multi. Porque quando eles estão aqui, no trabalho, e quando a gente fala se está aqui, não é aqui fazendo nada, e sim fazendo alguma coisa, está reduzindo o dano de fazer uso abusivo de substância. Todo atendimento é gratuito e bem diferente do que era feito nas clínicas clandestinas, fechadas pela Polícia Civil, onde, segundo a investigação, os internos eram maltratados, mantidos em cárcere privado. e alguns até amarrados nas camas. Na visão do médico, a falta de acompanhamento ou visita de parentes pode causar revolta em qualquer pessoa em processo de reabilitação. Nesse projeto, será avaliado todas as questões de vida deste indivíduo, as questões familiares, as questões afetivas, as questões sociais, e será traçado um plano para que ele tenha condições de lidar naquele momento de sofrimento, e, principalmente, ter a garantia de que ele escolhe e toma as suas decisões, e, principalmente, que ele é o protagonista da sua própria história. Essa mulher tem 60 anos e enfrenta uma luta contra o álcool há 24. E ela tem um sonho. Qual o sonho da senhora? Ter uma casa. Você tem o sonho de sair também da dependência e ter uma casa? Ter uma casa. Meu sonho é esse.